Ai, 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 que eu estava aqui no telemóvel, ai, 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 e já estávamos no ar. Tu não podes nunca, num programa em direto, estás a dizer que vais apresentar o teu namorado, porque senão depois acontece isso no telemóvel. Mas atenção, eu vou apresentar, eu não vou apresentar o meu namorado, eu vou tentar hoje no programa arranjar um namorado, vou-lhe pedir namoro hoje em direto, não vou apresentar porque ele ainda não me disse que sim. Sim, mas não é o Sérgio, o Sérgio agora está disponível, mas não é o Sérgio. Como já falámos, o Sérgio Henriques hoje é nosso convidado, foi tudo inesperado. Foi. Como vocês sabem, ontem no nosso programa, no Manhã CM, estivemos com a Maria Leal, a Maria Leal apresentou o seu último trabalho e também fez algumas declarações sobre este relacionamento muito fogaz com o Sérgio Henriques, que foi o último namorado da Maria Leal e que durou realmente muito pouco tempo. O Sérgio Henriques não gostou e entretanto vai para as redes sociais e acaba por fazer também ele algumas declarações explosivas, que lhe demos o direito, como nós, televisão, que estamos abertos a todos vocês, também lhe dar o direito de vir explicar. É por isso que o Sérgio Henriques está aqui. E agradecer ao Sérgio ter vindo, claro, porque é uma gentileza. Vamos então, em consequência desta entrevista que todos estão lembrados, que a Maria Leal aqui nos deu hoje, vamos ver então a reação do Sérgio, que foi uma reação em direto. Ainda estávamos nós a falar, já o Sérgio estava a reagir. Qual é o teu signo, Sérgio? Uma signa carneiro. És impulsivo, pode falar. Ainda nós não tínhamos acabado de falar, já ele estava a reagir. Vamos ver. Vamos ver desse vídeo que o Sérgio ontem fez para responder a Maria Leal. Ora, bom dia, pessoas. Eu venho aqui resolver um assunto e deixar claro, porque este assunto já me está a começar a irritar um bocado, porque diariamente me perguntam, Sérgio, ainda estás com a Maria? Sérgio, ainda namoras com a Maria Leal? E eu digo, não, eu já não namoro com a Maria Leal. A Maria Leal está neste momento, exatamente agora, enquanto eu estou a gravar este vídeo, na CMTV em direto, podem confirmar ali. Está ali. E eu fiquei escandalizado quando acabei de saber umas coisas e disse, salvo, eu peço-vos, antes de mais, vocês no final de eu virem ver este vídeo, partilhem, por favor, porque eu tenho que me defender à minha maneira e tenho que conseguir agora defender a minha parte. Então é o seguinte, como vocês sabem, a Maria Leal assumiu uma relação comigo há uma semana, no qual acabou há dois dias. Acabou porquê? Acabou porque a Maria Leal decidiu dizer que lhe foram contar coisas de mim e no qual lhe fez mudar a opinião sobre a minha pessoa e então decidiu acabar. Mas, eu acabei de descobrir a verdade. Não foi por isso que a Maria Leal acabou comigo. A Maria Leal acabou comigo porque sabia que ia estar hoje, terça-feira, em direto na CMTV e que eu iria descobrir coisas que eu não sabia e que venho deixar aqui claro para vocês perceberem também a minha parte, e perceberem o quanto falsa e mentirosa é essa personagem Maria Leal. Porquê? A Maria Leal, quando começou o relacionamento comigo, mentiu-me. Mentiu-me em vários aspectos. Disse que tinha, primeiro ponto, 29 anos. Eu, na minha inocência, acreditei porque ela não aparenta ter assim mais do que 30, 30 e poucos. Não! A Maria Leal tem 50 anos. A Maria Leal disse-me que tinha uma filha de 5 anos. Ok? E eu, ok, pronto, tens uma filha de 5 anos, não faz mal. Inclusive, que queria ter mais um filho comigo. Um rapaz. Porque ela sempre quis ser um rapaz. E o que é que eu vejo na CMTV? A Maria tem 4 filhos. Uau! Espetáculo, Maria. Parabéns para ti, que és uma ganda mentirosa. Adoro. A tua personalidade és muito fachada, querida. Espero que as pessoas saibam isso. A Maria Leal tem 4 filhos e um deles tem 20 anos. Quase a minha idade. Espetáculo. Ou seja, eu tive com uma pessoa de 50 anos quase a idade para ser minha avó. Brutal. Ok. Isto não é de piada. Sai. Olha, Sérgio, eu acho que devias ter... Eu, na minha opinião, e não estou aqui para dar opinião, estou aqui para ouvir a tu, acho que devias lhe ter ligado e devias lhe ter dito isto. Achas que esta foi a melhor solução para responder-se à Maria Leal? É, sim. Não foi a melhor solução. Mas eu, na altura, até tentei entrar em direto na CMTV, mas não consegui, que era para poder esclarecer as coisas. E optei por gravar o vídeo, que até teve um grande impacto no Facebook. Teve montes de partilhas. Teve mais de 2 mil partilhas. Quase 300 mil visualizações. E defendi-me assim. Foi a única maneira que eu poderia fazer, visto que não havia outra maneira de eu poder fazê-lo. Oh, Sérgio, eu naturalmente vi o vídeo, este, pois também vi o teu direto da noite, estive no teu direto da noite, mas vi este vídeo. E segui alguns comentários. Algumas pessoas acusam-te, obviamente, não é de seres ingénuo, mas é de seres totó. Ou seja, dizem, mas tu olhavas para a Maria Leal e não percebias que ela não tinha 29 anos, sendo que a Maria Leal, em várias revistas, já foi escalpelizado esse assunto e sabes que ela tem mais de 50 anos, que ela tem 4 filhos, que tens 4 casamentos, isto já foi publicado várias vezes, como é que tu não sabias isso? Fácil de explicar esse assunto. Eu, na altura que a Maria foi conhecida com o Tiago Ginga, que foi, penso eu, há 2 anos, se não estou em erro, eu não estava a morar em Portugal e não soube nada disso. Eu nem sequer acompanhava o programa da Quinta, nem em Casa dos Segredos, nessa altura, porque estava a morar, penso que na altura, em França. Entretanto, depois morei também em Espanha e eu não acompanhei isso. Já tinha ouvido falar da Maria Leal, mas nunca da idade, nunca dos filhos, nada, não sabia absolutamente nada da Maria. Nem as pessoas que te rodeiam, quer dizer, nem a tua família, nem os teus amigos, não houve mal, minha caridosa, que te dissesse... Houve algumas pessoas no Facebook que me avisaram, mas eu pensei que, sei lá, deve ser mentira, não deve ser para tentar acabar com o relacionamento. O que eu te quero mostrar também aqui é que, no fundo, estás errado, porque o que me interessa não é a idade das pessoas, mas sim a aparência delas. Porque, afinal, te ficaste muito chocado quando sabes que ela tem 50 anos, mas se não soubesses que ela tinha 50 anos, isso não te ficava nada. Faz diferença uma pessoa ser mais velha? Não, completamente. A diferença a mim não me faz... A idade não me faz diferença nenhuma. Porque eu também já tive uma relação com uma pessoa de 37 anos e não é por aí. E se ela tivesse 50 anos e se ela me tivesse dito, não iria mudar completamente nada. Eu iria continuar a gostar dela da mesma maneira. O problema foi o facto de ela me ocultar e não ter dito a verdade. Isso para mim... O que é que essa relação acabou? A relação acabou porque, não sei, porque a Maria foi num domingo que eu ia sair do hotel que eu estava com ela no hotel e ia ao Porto ter com uma pessoa amiga e ela mandou uma mensagem e disse que está tudo acabado. Por mensagem. Por mensagem. Não tens ideia nenhuma? Não tenho ideia nenhuma. É assim, acho que houve uns boatos quaisqueres. É o que eu posso te dar duas hipóteses. Posso te dar duas hipóteses que foram hipóteses que eu ouvi. Pode, sim, senhora. Que eu ouvi. Portanto, uma das hipóteses é que a Maria terá descoberto que tu eras bissexual. Foi sim, senhora, foi isso. Essa é uma das hipóteses. É uma das hipóteses, sim. Não te vou perguntar se és senão porque acho que a orientação sexual das pessoas não é relevante. Claro, mesmo que eu fosse acho que ia sair uma pessoa para o negócio. Mas será que quando tu acusas a Maria de te ter mentido tu também não podes ter mentido eventualmente sobre a tua sexualidade? Não. Não sabe porquê? Porque a Maria foi verdade, sim, que lhe foram dizer à Maria e a Maria acabou por me questionar e eu contei-lhe a verdade, sim, Maria. Mas olha, vou aqui fazer uma à parte. A Maria falou de ti estávamos lá fora e ela disse-me olha, eu não te vou contar os motivos e ele é uma pessoa que é uma excelente pessoa até bissexual mas como sabe se a mim não me faz ofensa nenhuma porque ele me contou. Sim. E de qualquer forma houve aqui outros problemas e eu fiz-lhe a pergunta que te vou fazer a ti. Tu de alguma forma aproximaste a Maria para ter mais protagonismo? Não. De nenhuma forma até porque é assim, eu já... Não te dava jeito todo este boom que a Maria tem porque é um fenómeno um fenómeno do nosso país e tu ireis de arrasto. Completamente errado porquê? Porque eu já tinha algum... Já era um pouco conhecido não tanto como a Maria mas já era porque como eu estive em alguns programas musicais e já estive também na TV pronto, entre outros programas já era conhecido e já tinha uma quantidade até maior de seguidores que a Maria eu não me aproveitei de qualquer... Não quis nunca aproveitar-me da Maria nem nunca dos seguidores da Maria ou da fama da Maria nada portanto que eu disse à Maria para não postar aquele vídeo a assumir a nossa relação e ela é que quis ela depois até acabou por no dia se querer comprar umas alianças que eu também publiquei a foto na altura no Facebook comprou logo alianças já falava em feed já falava em tudo foi tudo muito rápido porque tu te apaixonas pela Maria porque as pessoas quando se encontram e quando se conhecem depois há aquele momento do clique há aquele momento em que dizem eu gostava de estar com aquela pessoa que pessoa tão bonita que pessoa tão fantástica qual é o dia e onde é que se conhecem pela primeira vez e como é que se apaixonam? O primeiro dia... É assim, nós já falávamos algumas vezes pelo Facebook e por chamadas telefónicas e já havia aquela química é assim, não é a mesma coisa que estar ao vivo com uma pessoa não é estar cara a cara mas depois ela acabou por me convidar no dia 25 para ir passar o Natal com ela e eu acabei por aceitar e fui então passar o Natal com ela entretanto acabei por ficar e passei o Ano Novo também e é assim o que eu tenho a dizer da Maria a Maria é uma pessoa completamente humilde nisso eu não posso mentir a Maria é uma pessoa humilde é uma pessoa simpática é uma pessoa que ajuda... Divertida, não é? Divertida, super divertida ela mesmo nas apresentações e concertos que ela faz ela é super simpática com o público chama as pessoas para o palco para cantar com ela nisso eu não posso mentir a Maria é assim mas pronto foi mesmo o facto de ela me ocultar estas coisas que me deixou magoado mas há aqui outra questão eu disse que há pouco tinha duas hipóteses para o vosso afastamento só te falei numa que foi na bissexualidade a segunda a segunda o Duarte falou no aproveitamento da imagem da Maria e a terceira então neste caso são três é de que tu estarias envolvido em algumas burlas o teu nome seria Renato Sérgio Henrique se não Sérgio Henrique e que o teu nome estaria envolvido em algumas burlas isto é verdade? não, não é verdade portanto não é verdade? não é verdade tu não te chamas Renato Sérgio Henrique? só que eu sempre usei o nome Sérgio Henrique porque não sei é porque sempre gostei do Sérgio Joás eu também uso Maia e sou Leonis pronto e também Leonis mas não na altura houve umas polémicas qualquer disso houve essas polémicas houve houve umas pessoas que usaram o meu nome para isso mas entretanto eu esclareci esse assunto e cheguei a tribunal para esclarecer isso mas isso ficou chegaste mesmo a Maria e a tribunal e a Maria sabia disso? sim também contei a Maria também contaste a Maria portanto tudo isto são especulações portanto o que aconteceu mesmo tu nunca escondeste nada a Maria a Maria é que te escondeu coisas a ti pronto ó Sérgio eu vou entrar um bocadinho mais mais fundo na tua vida e tu só respondes se quiseres mas eu ontem confesso não sabia nada a ti e fiz e fiz alguma alguma pesquisa e fiquei um bocadinho admirado porque tu no fundo és um homem com H grande se não quiseres não respondes eu sei que tu foste uma pessoa que sofreu muito toda a vida sei também que assististe ao teu pai apontar uma arma uma espingarda à tua mãe e a partir daí a tua vida nunca mais foi a mesma queres-me contar um bocado a importância dos teus pais para ti sim basicamente a minha mãe separou-se do meu pai por esse motivo por o meu pai ter apontado uma espingarda quando a minha mãe estava grávida da minha irmã mais nova e a minha mãe pronto depois desparou-se conheceu outro homem no qual teve outro filho que é o meu irmão mais novo e eu só conheci o meu pai uma vez na vida entretanto depois ele acabou por falecer porque é que ele faleceu? porque vivia muito álcool e entretanto acho que também tinha uma cirrose e acabou por falecer disso e depois a tua mãe volta a casar com outro senhor volta a casar com outra pessoa qual era o teu relacionamento com essa pessoa? muito mal essa pessoa sempre maltratou foram sempre maus tratos desde os 6 anos de idade até os 13 era sempre eu os meus irmãos também um pouco mas eu era sempre maus tratos como? queres-me especificar? era mesmo maus tratos violência violência mesmo com cintos ao ponto de me despir todo e bater-me com cintos deixar-me mesmo negro com cabos mesmo de eletricidade coisas mesmo e a tua mãe? como é que reagia a isso? a minha mãe às vezes tentava-se meter para poder para não bater mas acabava sempre por também apanhar e também era e continuou a viver com esse homem? continuou durante 9 anos e o que é que te aconteceu a ti? depois aos 13 anos meteram-me numa instituição num colégio no qual eu estive até aos 18 e depois entretanto acabei por sair por sair do colégio porque fiz os 18 anos de idade fui morar novamente com a minha mãe mas já estava com outro homem e expulsaram-me de casa e o que é que te acontece nessa altura? depois acontece que eu vou pronto tive na rua não é? eu não sabia chegaste mesmo até a estar a viver dentro de um carro sim isso já foi mais para a frente isso foi foi agora já não há muito tempo foi esse um dos motivos por qual eu fui à televisão entretanto depois eu fui morar tive a morar na rua e houve um amigo uma pessoa que já me conhecia de infância da escola da secundária que perguntou o que é que eu andava ali a fazer e eu expliquei-lhe a minha situação o que é que tinha acontecido ele falou com a mãe dele e fui morar com eles tive a morar com eles três ou quatro anos e pronto e acabei por... como é que era o teu espírito nessa altura? eras uma pessoa minimamente feliz? não nunca fui feliz sinceramente sentiste a falta da tua mãe e do teu pai? sim sempre é essa falta que tu sentes é essa falta que te acompanha que faz-te um homem carente que se apaixona facilmente e que conserva essa tal ingenuidade que tu há pouco falaste provavelmente sim que é isso? molda o teu caráter? sim porque logo a música por exemplo a música foi uma coisa que aconteceu na minha vida quando eu estive no colégio eu comecei a cantar porque me comecei a refugiar na música acho que foi o meu porto de abrigo a maneira de eu sei lá de conseguir sorrir de conseguir esquecer as coisas mais na vida então foi através da música que eu comecei a cantar e comecei... Sérgio qual é a falha grande que tu sentes na tua vida? achas que é o teu pai é a tua mãe é o carinho de um ar qual é a maior falha que tu sentes na vida? primeiro qual era a pessoa mais importante para ti? os teus pais ou o teu pai ou a tua mãe? é assim não posso dizer que era o meu pai porque eu só tive uma vez com ele na vida mas eu penso sempre se eu tivesse morado com o meu pai talvez a minha vida fosse diferente não tivesse sofrido tanto não tivesse passado tantas coisas na vida mas isso não aconteceu então como vivi... senti mesmo que sofrestes muito? sinto bastante bastante mesmo sei lá não sei explicar isso é uma coisa que não se pode explicar porque teria que falar muita coisa mas foi muito sofri mesmo muito e depois também sofri bullying na escola quando era novo usavam muito com as minhas orelhas diziam-me que eu tinha as orelhas grandes batiam mais vezes também e pronto e sentiste a falta da proteção da tua mãe o que é que a tua mãe hoje representa para ti? é assim eu para ser sincero a minha mãe desde que aconteceu ela se envolver no álcool porque a minha mãe agora é mesmo alcoólica e tanto que ela está numa casa de de... de reabilitação de reabilitação mas a minha mãe desde que me expulsou de casa com o meu padrasto há nove anos só a vi uma vez e fui lá visitá-la e nunca mais a vi portanto em nove anos eu só vi a minha mãe uma vez eu lembro quando cheguei lá naquele momento cheguei lá naquela naquela pronto na casa na Santa Casa onde ela está eu virei-me de repente a senhora disse a sua mãe está ali eu virei-me de repente e e a minha a minha primeira reação foi começar a chorar eu disse esta senhora é a minha mãe porque eu não reconheci a minha mãe minha mãe está completamente diferente minha mãe está uma senhora muito magra está está completamente diferente não parece a minha mãe minha mãe era uma senhora forte uma senhora trabalhadora uma senhora que sempre trabalhou em restaurantes que sempre foi boa cozinheira e neste momento ela está completamente culpas a tua mãe de alguma coisa ou de todo este teu processo até chegares aqui é assim não devo dizer que a minha mãe é culpada porque não é porque mas ela optou por ficar com o marido e expulsa-te de casa no certo ponto sim porque ela acabou por ficar a preferir o marido do que os filhos não foi só eu que tive que sair a minha irmã também mais nova também teve que se fazer à vida mas pronto ela foi soube safar porque lá está também a rapariga é mais fácil digo eu e porque também tinha um filho pequeno então ela acabou por arranjar namorado e até hoje está junto está junto com ele e eu pronto eu tive foi mais difícil ou seja tu és és uma alma solitária sentes-te só és um homem só sim eu sinto-me um bocadinho às vezes só e depois também amigos não posso dizer que tenho muitos amigos porque não tenho não tenho sempre tive amigos entre aspas aproveitadores que sempre quiseram ser meus amigos por isto ou por aquilo ou por damos para os copos e pagas tu etc eu tenho-te de fazer uma pergunta que é uma pergunta que parece que eu não gosto nada de fazer mas eu li isso há uma vez pensaste de suicidar? já já e houve uma vez já que não sei o que é que me deu nessa altura foi quando eu tinha mais ou menos 19, 20 anos que peguei numa lâmina e cortei-me todo na barriga nos braços e entretanto tive uma depressão e tive que estar em Coimbra a ser seguido por um psicólogo e etc mas consegui superar isso tudo mas depois ainda houve outras marcas que começaram a aparecer como por exemplo ataques de pânico que eu não sabia o que era na altura entretanto depois dos ataques de pânico veio uma agrofobia em que eu estive fechado em casa seis meses sem sair à rua porque tinha medo de sair à rua não conseguia mesmo sair porque começava logo a entrar em pânico e ficaram essas marcas que penso que ter sido o passado o que tu hoje em dia esperas da vida? esperas encontrar uma família? tens necessidade de ter aquele lar aquele carinho da tua mulher ou do teu namorado quem quer que seja contas com isso? sim conto fazer uma vida e ter filhos e casar uma vida normal não é? pelo menos é o que eu gostava no futuro não espero ficar sozinho toda a vida isso também seria mal demais Sérgio da maneira carinhosa como tu falas e falaste há pouco da Maria e curiosamente a maneira carinhosa como ela ontem falou de ti referindo várias vezes que tu és uma boa pessoa referindo várias vezes que tu és um bom músico referindo várias vezes que não queria até entrar em muitos pormenores da vossa da vossa relação e da forma carinhosa como tu aqui também falaste dela de passarem o Natal juntos de dizeres que ela é uma boa pessoa e que é alegre diz-me sinceramente o sentimento tinhas pela Maria acabou ou sentes que ainda há aí alguma coisa mal resolvida dentro do teu coração sinceramente sim ainda gosto da Maria não nos conto que é assim eu gosto mesmo da Maria eu estava mesmo com a Maria nunca foi por interesse como eu já disse e volto a retira nunca foi por fama nunca foi por nada tanto que eu saía com a Maria ela tirava as fotos com os fãs eu afastava-me sempre não me intermetia nada mas sim gostava mesmo da Maria ainda gosto fiquei magoado com ela fiquei porque tipo sei lá ela acabou logo assim do nada e eu fiquei tipo porque você sentiste-te mais uma vez abandonado como sentiste abandonado com a tua mãe? sim mas já não foi a primeira vez não foi a mesma coisa não é mãe é mãe e é outra coisa diferente mas também me senti pronto senti-me lá vou eu mais uma vez ser abandonado lá vou eu mais uma vez pronto basicamente isso tu a nível a nível desse abandono que é uma coisa que eu já reparei que te marcou bastante tu tens contacto com a tua mãe? não não e nem gostas nem pensas em ir ver? sim sim claro isso sim mas eu não tenho mesmo maneira de contactá-la não tenho o número dela não tenho depois dela te expulsar depois não explorei essa parte mas depois de ela te expulsar qual é a tua atitude perante ela? partei-me de chorar e disse sei lá eu só perguntei mas porquê porquê estás a fazer isto mas foi uma coisa mesmo tinhas 19 anos nessa altura? tinha 18 é quando depois tentas então suicídio e quando depois cais na depressão quando depois tens agrofobia todas essas todas essas circunstâncias aconteceu também uma coisa muito grave nessa altura e foi também foi duas coisas foi o abandono e foi essa situação que me levou a querer isso tudo e que fiquei com uma grande depressão mas Sérgio depois o que é que te acontece vais viver com quem nessa altura ficas sozinho na rua fiquei sozinho na rua ainda estive duas semanas por aí a dormir na rua depois vais viver com a família do teu amigo sim tu chegaste a passar fome sim já cheguei a passar fome bastante frio e a única maneira que eu fazia para me abrigar do frio era ir a ver os prédios que tinham a porta aberta e ir lá para cima para o último andar e dormir pelo menos para me abrigar do frio que até foi numa altura que estava mesmo frio foi no inverno e nunca pensaste em trabalhar sendo tu um rapaz até bem apessoado tendo uma boa figura nunca pensaste sabemos que o teu sonho é a música mas nunca pensaste em ir trabalhar por exemplo para um centro comercial para uma loja de remoda sim mas eu já trabalhei nunca pensaste ah já trabalhei sim também já trabalhei fora de Portugal já trabalhei em Inglaterra já trabalhei em França o que é que fizeste? trabalhei numa pizzaria já trabalhei num hotel também já trabalhei em bar tenho experiência então tu consideras uma lutadora sim olha eu vou-te tocar noutro assunto também só respondo se quiseres mas eu li que tu por necessidade e por por algum alguma alguma aflição na tua vida houve momentos que chegaste a viver com pessoas e chegaste a ir para a cama com elas por isso mais fácil a palavra é chegaste a prostituir ou não sim é verdade chegaste fora de Portugal e em Portugal também já e o que é que tu sentias quando davas o teu corpo e no fundo não havia amor não havia qualquer ligação com aquelas pessoas é assim custava-me um bocado porque era uma coisa que eu nunca tinha feito e houve uma pessoa que eu conheci uma pessoa que o fazia e que me incentivou assim eu não fui por obrigação deu uma deu uma se eu queria fazer ou não então acabei por fazer porque na altura não tinha trabalho e também não tinha dinheiro e não queria estar a viver na rua então tive que o fazer percebes que esse que esse teu passado que naturalmente é passado mas esse teu tipo de vida em que algumas coisas são feitas por dinheiro seja por necessidade ou não mas são feitas por dinheiro levam a essa tal interpretação de que podes ter estado com a Maria por dinheiro ou seja claramente teres percebido que ela era uma mulher mais velha e significativamente mais velha e que poderias ter aproximado dela por dinheiro pela situação económica dela que agora será uma boa situação sim mas não foi nada disso é além de mais quando eu fiz isso nem sequer foi com mulheres foi com homens portanto já que falas na prostituição com homens como é que tu depois ao teres esse dinheiro fácil que é um dinheiro fácil como é que tu consegues libertar disso conheci uma pessoa no qual me tirou dessa vida e fui morar com essa pessoa um ano e pronto acabei por deixar essa vida graças a Deus e nunca mais voltei a fazer quanto tempo é que estiveste na prostituição não foi muito um mês e qualquer coisa dois meses e ganhavas bom dinheiro na altura sim e isso era uma solução para teres uma vida um pouco mais confortável mas contigo próprio também te devias sentir mal sim também me sentia mal bastante mal e não gostavas de ninguém na altura não tinhas namorada ou a namorada não gostava se o tivesse não o faria quer dizer então tu te prostituíste de fora quando estiveste no estrangeiro e quando vens para Portugal continuas uma parte da tua vida também a prostituir-te e com que cara é que tu olhavas para os teus amigos? sei lá eles sabiam? não ninguém sabia não sabia? não mas tu sentias-te mal e sentias que aquela não era a tua vida não era a vida que tu querias sim, não era não de qualquer maneira consideras-te consideras-te Sérgio um homem de princípios? sim não sou a melhor pessoa do mundo não sou nenhum animal não sou nenhum bicho sou uma pessoa com princípios sou uma pessoa educada sei ser uma pessoa humilde sei ser uma pessoa respeitadora não sou uma pessoa gananciosa nem invejosa portanto acho que isso é curiosa a tua postura aqui estamos todos a gostar muitíssimo de te ouvir porque mostras aqui uma sensibilidade muito apurada outra coisa não seria de esperar de um artista mas os teus vídeos os vídeos como tu fizeste ontem aquele Olá pessoas é um vídeo de agressividade tu és muito mais agressivo nos teus vídeos do que estás a dizer aqui viria mesmo a tende revolta talvez a tende revolta porquê essa agressividade? não sei é mesmo só nos vídeos porque eu não sou assim ao vivo nem sou assim com as pessoas portanto com a Maria também não houve agressões? não de qualquer maneira nunca houve agressões com a Maria por amor de Deus é o que me custa aqui perceber ela gostava de ti ela sentia-se bem contigo ela quis assumir um relacionamento ela quis comprar alianças ontem nos olhos dela percebeu-se que havia ainda uma proteção para contigo tu falas da Maria como uma semana que foi uma semana aprazível que acabou sem saberes porquê sim porquê que acabou afinal? foi os tais boatos com certeza que te foram dizer isto ou aquilo o Sérgio já isto o Sérgio já aquilo e ela teve receios mas tu já tinhas contado mas tu já tinhas contado mas de qualquer das maneiras ela deve ter ficado com receio de alguma coisa olha Sérgio a nossa entrevista está quase a terminar eu em primeiro lugar quero te dar os meus parabéns pela tua coragem é preciso muita coragem uma pessoa ouvir à televisão assumir o que tu assumiste a tua vida privada inclusive a tua vida desde infância a tua vida de prostituição eu dou-te os meus parabéns porque é preciso ser um homem com um H grande sem dúvida mas eu quero te pedir um favor quero que tu olhes para aquele monitor que está ali porque é a Maria que lá está e eu quero que tu lhe mandes uma mensagem para ela bem para ali para a televisão ali pode ser para esta pronto Maria então é assim se estives a ver quero dizer que sim ainda tenho um sentimento por ti como eu te disse e volto a repetir nunca me quis aproveitar de ti nem da tua fama ao contrário do que as pessoas possam pensar ou te dizer não é isso se quiseres voltar a dar uma oportunidade estarei disposto a votar para ti e podemos falar e cabe-te a ti agora dizer sim ou não e que o reencontro seja aqui sem dúvida nenhuma